Linda, como que foi o Fantasia? Como que surgiu na sua vida? Ah, gente, o Fantasia, eu acho que muita gente se lembra, o Fantasia deixou muitas saudades. Aí como que você descobriu o projeto e como você estava dentre essas 12 mil mulheres? Novamente, eu fiquei, como eu já estava no SBT também, né, já era a minha casa, me disseram que havia essa... O nome do programa, olha, eu me lembro, hein, ia se chamar 50 mulheres, eles divulgaram o nome fictício, porque tudo tinha que ser muito secreto. Eu entrei para fazer o teste, ele falou, Adriana, entra aí e olha, nós vamos fazer o seguinte, cria na tua cabeça um programa como se fosse um game. Hã? Falei, é, era esse o briefing. E na hora, assim, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Aí eu disse assim, bom, eu sei o perfil do Silvio, eu sou da escola dele. Então, eu vou simular que eu estou conversando com alguém de alguma cidade e eu sei como é que ele se porta. Olha, aí que foi a sacada. Aí eu comecei, decorei um nome e aí eu falei, o que eu estou falando? O nome da pessoa. Da pessoa, porque eu também não podia falar, conversando com ela, esquecer o nome. Então, eu coloquei o mesmo nome, eu lembro que era Flávia. E eu disse assim, olá, Flávia, tudo bem? Você fala de onde? Aí ela disse, de Olambra. Ah, eu fazia, detalhe, eu era a pessoa que apresentava e simulava outra voz. Aham, aham. Tá, gente, não teve molezinha, não. É, paz, paz. Aí eu disse assim, nossa, oi, Flávia, prazer estar falando com você, mas você é de que cidade? Eu sou de Olambra. Eu falei, Olambra, cidade das flores, aplausos para Olambra. Olambra. E aí foi assim, não tinha essa plateia maravilhosa, cheia de energia. E lá, eu simulava tudo, eu ia falando. E aí eu disse, olha, a pergunta é a seguinte, eu vou te fazer essa pergunta, que é da mesma procedência que o Papa. Qual é o nome do ator X? Simulei a pergunta, a pessoa acertou, claro, sabia a resposta. Então, era um game, meu. Quando acabou, o Santuário fez assim, o programa tá pronto. Audrey, e como que você soube que você foi aprovada? Falaram, saiu na mídia que ia ser tal pessoa e que já haviam sido escolhidas as apresentadoras. Ah, você olhou no jornal. É, eu falei, ah, não quero nem saber, eu tava na academia. Eu tava na academia. Eu falei, ah, tudo bem. Que estranho, eu fui tão bem. Mas falei, tudo bem, não quero mais saber. Aí cheguei em casa, falei, ninguém liga pra falar que você não passou, né? Não. Aqui é do SBT. A gente precisava falar com a Adriana Colim, por quê? Não tinha mais resposta. Não gravou o final da mensagem. Aí a minha mãe me liga. Adriana, o SBT ligou aqui. Acho que eu tinha dado o telefone da minha mãe. Em São Carlos. Estão como loucos querendo falar com você. Falei, ai mãe, para, vai. Ela falou, é verdade, filha. Ai, meu Deus. Você foi aprovada. E aí? Gente, ensaio marcado para amanhã. Ok, quem chega? Silvio Santos. Silvio Santos, vem aí. Silvio Santos, para nos ensaiar. Ele parecia de ser, gente, porque ele é grande. Ele é alto, né? Ele tem uma mão enorme. E eu olhava aquele monstro e falei, meu Deus, eu fui escolhida por ele, eu tô aqui. Aí ele disse assim, por favor. Ele nos chamava de animadora, não era apresentadora. Animadora. Por favor. Adriana, Adriana, como você abriria o programa? Ai, meu Deus do céu. Gente, eu com um monte de mulher ali, bailarinas e tudo, eu levantei e fiz. Fez exatamente o que você fez no teste, mais ou menos? É. A coisa da ligação e tal. E o meu, a minha brincadeira, era o Palavras Cruzadas. E era um quadro bem grande. Na sua genialidade, o Silvio Santos explicava o que era horizontal e vertical. Então, ele pedia para as meninas marcarem com o dedinho o que era horizontal e o que era vertical. Porque, Palavras Cruzadas, você escolhe o número 3. Na vertical, a pessoa podia falar, não, mas é em pé ou é... Como é que é? Então, ele mandava as meninas colocarem a mão. E, num dado momento, eu falei, ô Silvio, esse número não está dando leitura na tela. Porque eu olhava ali e os números estavam pequenininhos. Aham, sim. Aí, ele me olhou assim, eu falei, agora ele vai me mandar embora. O que que essa mulher, chegando agora, mulher não, uma garota, entende televisão para falar isso. Olhou assim, aí, olha a minha carinha lá. Produção, produção, animador está certa. Por favor, close aqui, close aqui. Close nos números. Mas é uma pan, não sei se é uma pan, uma can. Olha, os cinegrafistas estão aí para mim. Eu não sei o que é, mas você só para, por favor, e aumenta esses números para que as pessoas em casa possam visualizar melhor. O que que você se recorda de um momento assim que você falava, nossa, esse momento assim no Fantasia, ou foi o melhor momento, ou foi um momento assim que você fala, nossa, meu Deus, que aconteceu alguma coisa assim? Olha, todo encerramento, eu me lembro muito dos meus pais. Porque eu dizia a você que ficou conosco até agora, né? E eu dizia sempre nós. E às vezes uma ou outra apresentadora falava eu. E eu sempre dizia nós estamos aqui, porque eu não era a única apresentadora. Então eu tinha esse cuidado, sabe? De olhar para o outro, de falar que a gente era uma equipe. E no final eu dizia, fiquem com Deus, tenha uma noite bem tranquila, que amanhã a gente está de volta. E o meu pai e minha mãe... Ai, Adri... Do outro lado. Falavam assim, tchau, filha. Fica com Deus você também. No dia seguinte as meninas começaram. E aí E aí